E aí galera, estamos aqui para verificar o falhamento da moto, já desmontamos aqui o filtro de ar, as bobinas e retiramos as velas. Essas são as velas usadas, originais, e essas são as novas velas de irídio que foram adquiridas especialmente para ela. E a gente vai colocar as mesmas para fazer o teste. São as velas de irídio nova, que as usadas também são de irídio, e essas aqui são as novas de irídio, com a mesma especificação. Essa aqui é a 9, grau térmico 9, CR9, e essa aqui também é o mesmo grau térmico. Ela é a CR9, é em X, e vamos colocar as mesmas para fazer o teste direitinho aqui, as velas de irídio. Bom senhores, finalizando aqui a montagem das velas, já foi colocada as velas lá no lugar, foi encaixada aqui todos os polos das bobinas, como vocês podem ver aqui, acender a luz aqui para vocês verem melhor. para vocês verem melhor. Olha lá as bobinas foram tudo encaixadinhas, em seus respectivos lugares. Foi colocado aqui o sensor de temperatura, e agora vamos ligar a moto, para não ter a noção aqui do que está. Olha aqui a entrada de ar aqui da válvula pé, e olha lá o ponteirinho lá, equilibrado. Agora o chute é equilibrado, sem falhamento, e toda altamente regulada. agora é só fazer a montagem aqui da caixa do filtro de ar, fazer toda a montagem aqui da central de injeção que fica aqui na caixa do filtro de ar, a central dessa moto fica nesse alojamento aqui. fazer a montagem direitinho, ali está as borboletas ali ó, olha como ela abre. um pouco de injeção aqui, com as suas respectivas borboletas. a primeira bateria de bico lá embaixo, não está meu dedo lá embaixo, só que tem a bateria de bico abaixo, o momento amarelo, e fica a segunda bateria de bico aqui em cima, que só injeta a um certo tiro. vai lá. 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 agora veja a quilometragem da moto. 2069, já teve que trocar as velas. aí um aboto também aqui com som, ó. parado. a moto aí está altamente regulada agora. continuando o pessoal filtro de ar já montados, eu falando que os parafusos aqui estão já fechados por estar fixado. As mangueiras aqui também Foram todas colocadas Essa aqui, junto com a sua presilhazinha E essa outra aqui também Essa outra aqui também foi colocada Essa mangueira aqui também Foi colocada, tá vendo aqui ela Aqui é com a sua presilha O módulo foi passado a fiação aqui Foi encaixado aqui no seu devido lugar O módulo de injeção aqui Falta instalar Esse suporte aqui Esse suporte vai ficar bem aqui É o que trava o módulo, tá vendo Ele fica acima do módulo Encaixa direitinho aqui Dois parafusos aqui E mais um parafuso aqui na porta da frente Pra prender o módulo Vamos colocar já Aqui nesse outro lado Foi colocado tudo direitinho E o sensor de temperatura do ar também Foi encaixado aqui direitinho Foi passada aqui os dutos de ar também Fica aqui um deles E o outro fica aqui também Ao lado do módulo Aqui ó A fiação do módulo Que são os dutos de ar Que é aqui e aqui Então foi instalado corretamente aqui A caixinha do filtro de ar Como vocês podem ver Isso aqui ó É uma proteção do tanque Pra proteger o filtro de ar Pra evitar sobreaquecimento E ficar aqui mais harmonioso E aqui tá o conjunto bomba Bomba de combustível Com a sua respectiva mangueira E os seus dutos de Esse tubo aqui Um deles é respiro do tanque E o outro dele é dreno da água Que fica em cima daquela galeria Onde eu mostrei E aqui é um respiro Da caixa do filtro de ar Que fica apontado aqui pra cima Aqui tá todo o conjunto do motor A ligação dos bicos superiores Aqui é em azul E os bicos inferiores estão lá embaixo Não sei se dá pra vocês verem Aqui eles lá embaixo Aqui ó A fiação deles aqui lá embaixo Esses são os bicos inferiores E esses aqui são os bicos superiores Da flauta superior Seus respectivos conectores Tudo bem encaixadinho aqui Tudo direitinho E vamos finalizar a montagem Pra baixar o tanque E finalizar aqui o serviço Finalizando o vídeo Tem assim aqui toda montada Escarenagem montada Banco montado Escarenagem montada Os parafusos aqui ó Feito chave E acabado o motor aqui 100% digital Tá vendo aí? Ponteirinho lá paradinho Ponteirinho lá paradinho Ponteirinho lá Ponteirinho lá paradinho Um pouco acima de mil RPM por hora Ela tá com 97 Temperatura do painel Aqui ó Já já ela dispara Mas tá Tudo paradinho ali O ponteiro Esparou O elétrico já Ó O 98 4x100 104 ali Ali a graduação ali ó O B E o ar Na competência do motor Escapamento aqui ó Paradinho o barulho Enfim A volta Volto o que era antes Show de bola Show de bola Igor O 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 Legenda por Sônia Ruberti